Eu vou te contar uma vitória sim Brasileira que você vai gostar Aqui é a Sissuca Poderosa Pega no tambor, só pra ver como é que é Vem que tem, bate o cara e também é Candomblé Se tu diz que não conhece e quero uma explicação Sente só essa batida, vem pro teu coração Que é o Batidão, Batidão, Forte e São no Pancadão Batidão, Batidão, Forte e São no Pancadão Batidão, Batidão é assim mesmo Uuuu, auu, 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 O B R I N B A A O O B R I N B A A O O B R I N B A A O O B R I N B A A O Bate no pandeiro, todos querem a diversão Sela bem lá do terreiro, escuta só a percussão Ninguém vai ficar parado, todos querem dançar Todos querem sensuar a noite inteira, vamos lá Segura, 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 segura Que o bagulho vai pegar Segura, 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 segura Que o bagulho vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai O B R I N B A A O O B R I N B A A O Um... Um...